Em algum lugar não muito distante da Terra, uma estrela começa a apresentar convulsões de morte e explode numa supernova, deixando atrás de si o fenômeno mais estranho do cosmos, um buraco negro. Nossa galáxia pode estar repleta deles, mas agora há evidências de algo ainda mais ameaçador. Buracos negros de tamanho e poder incomensuráveis. Isso aqui é uma galáxia enorme, e mais no centro não dá para ver, mas há um buraco negro com uma massa aproximada de bilhões de sóis. Agora os astrônomos os estão estudando em detalhes sem precedentes, descobrindo que são maiores, mais potentes e mais destrutivos do que havíamos imaginado. Nós gostaríamos de acreditar que os buracos negros estão muito distantes, mas e se existir um em nossa porta cósmica? Duas equipes, uma da Europa e outra dos Estados Unidos, estão em uma corrida tecnológica para serem as primeiras a verem o coração da galáxia. Um experimento extraordinário está dando aos astrônomos o primeiro vislumbre para dentro de um buraco negro para ver o que existe na morada do monstro da Via Láctea. Uma nova era na astronomia começou. Instrumentos de alta tecnologia no espaço revelam um universo abalado por eventos violentos. JPL com Chandra Ossi Em galáxias distantes, os astrônomos testemunharam o espaço e o tempo sendo rompidos por erupções tão grandes que os deixaram escarrecidos. Colocando-se em uma escala terrestre, é o equivalente a trilhões de trilhões de explosões atômicas. Atômicas explosões. Mas o que seria capaz de produzir uma força tão incrível? Seja o que for, mora no centro de nossa Via Láctea. Os cientistas acreditam que seja o maior e mais poderoso corpo celeste do universo. No entanto, ele não emite luz. É chamado de buraco negro. Sugerido primeiramente pelas equações de Einstein, o buraco negro é o tempo e o espaço unidos em um violento nó. Mas o grande cientista não acreditava que ele pudesse existir na natureza. Einstein nunca gostou muito da ideia de buracos negros. Ele achava que eram anátomas, eram coisas que a natureza deveria evitar. Lugares onde o espaço e o tempo se tornariam infinitamente deformados. Ele dizia, não, a natureza não deveria permitir isso. Os buracos negros são corpos estranhos no universo. Acreditava-se que fossem tão peculiares que talvez nem existissem no mundo real. Só porque as equações mostram que pode existir, não quer dizer que eles estejam no universo real. A ideia da presença de alguma coisa estranha e poderosa à espreita no centro de nossa galáxia tornou-se clara pela primeira vez há 75 anos. Radiotelescópios gravaram o chiado como o som de um vapor. O então jovem astrônomo Eric Beckling estava determinado a chegar ao âmago desta fonte de energia misteriosa, mas primeiro teria de encontrá-la. Havia uma fonte de rádio chamada Sagitário A, uma fonte de rádio muito forte, mas havia debates sobre se era mesmo o centro ou não. Os astrônomos sabiam que o centro de outras galáxias estava repleto de estrelas, mas quando tentaram ver o centro de nossa galáxia, perceberam que as estrelas haviam sido ocultadas por uma camada grossa de poeira. Existe muita poeira entre nós e o centro galáctico. É completamente opaco. Não vemos as estrelas do centro da galáxia. Nem os telescópios mais poderosos conseguem vê-lo. Beckling sabia que alguns tipos de luz invisíveis aos nossos olhos podem passar pela poeira. O infravermelho, por exemplo, viaja em extensões de ondas um pouco mais longas. A avaliação infravermelha atravessa a poeira porque suas ondas são mais longas e a poeira pega carona com a onda infravermelha. Nos anos 60, Beckling comprou um detector de infravermelho de um empreiteiro militar. E o colocou na extremidade de um telescópio. Era agosto de 1966. A noite estava linda. Ao olhar através do detector de infravermelho, nós víamos cada vez mais estrelas. Os sinais aumentavam e cada estrela nos dava mais sinais. E isso foi aumentando. E à medida que chegávamos mais perto, havia mais estrelas. Nós estávamos atravessando a poeira pela primeira vez. Foi quando atingiu seu ápice e começou a decrescer. Eu soube na hora que aquele era o centro da Via Láctea e que fui a primeira pessoa a ver as estrelas no centro de nossa galáxia. Eric Beckling havia descoberto o coração da Via Láctea, o local exato da fonte da energia misteriosa. Mas seu poder incrível mostrava que não era uma estrela qualquer. Os cientistas acreditavam que a única coisa que poderia explicar o mistério era exatamente a ideia que Einstein havia rejeitado, um objeto que desafia as explicações. O que é um buraco negro? É uma coisa monstruosa e misteriosa. É um ponto de densidade infinita. Nossa mente não consegue entender o que é isso. É uma região onde o tempo e o espaço se fecham dentro de si. Um buraco negro é uma região no espaço onde a força da gravidade é intensa, que nem mesmo a luz consegue escapar. Chega-se ao ponto onde nem a luz sai. E se a luz não sai, você não vai sair. E se você e a luz não saem de lá, é um buraco negro. Não há outra frase que possa descrever. Bem-vindos ao estranho mundo da física radical, onde o tempo e o espaço literalmente caem no abismo. O próprio espaço cai dentro do buraco negro. É como um rio que acaba em uma cachoeira, mas aqui o espaço está caindo em um despenhadeiro. É como alguém de caiaque tentando ir contra a correnteza de um rio, que corre rápido demais. Ele é arrastado para o centro do buraco negro. A gravidade se torna um curvilhão. Quanto mais perto dele, mais forte a corrente. E finalmente você atinge o horizonte de eventos, um ponto sem longão. A matéria é sugada para dentro do buraco negro e se encolhe até o centro, onde é destruída em uma região de infinita distorção do tempo e do espaço, e some. Se seus pés estiverem mais perto do buraco negro, a gravidade é mais forte do que a gravidade em sua cabeça. E você sente que alguma coisa o está rasgando ao meio. A força de repuxo vai ficando cada vez mais forte à medida que excede as forças moleculares que mantêm nosso corpo inteiro. Você acaba viajando pelo espaço-tempo como uma pasta de dente dentro de um tubo. E no final, seus átomos serão separados. Você ficará o que chamamos de espaguetificado. Mesmo sendo estranhos, os buracos negros são um produto do familiar universo de estrelas e gravidade. Seu começo foi num tipo de estrela gigante chamada gigante vermelha. Nasce o buraco negro. Ele tem milhões de vezes a massa da Terra, mas é tão comprimido que literalmente sai do universo conhecido. O efeito dessa massa ainda está no universo. A massa ainda está aqui, causando essa dobra no espaço que, chegando até abaixo, virou um buraco. A melhor maneira de explicar é vendo que o tecido foi puxado de tal maneira que, se você colocar o dedo lá dentro, ele não vai voltar. Nós sabemos exatamente que efeito um buraco negro terá em seu ambiente, nas estrelas ao seu redor, no gás que chegue próximo de mais. Então, veremos um buraco negro um dia? Não. Mas isso não é o importante. O importante é que podemos ver suas pegadas. Na busca pelas pegadas de um buraco negro, Eric Beckley iniciou uma jornada para investigar o centro de nossa galáxia. A Via Láctea é um disco gigante que gira em espiral de mais de 100 bilhões de estrelas. Nosso Sol está na metade do caminho até o centro, na tranquila periferia. Beckley está indo para o centro, uma das zonas mais emocionantes e violentas da galáxia. Mas para completar a última parte da jornada, ele precisará de ajuda. Beckley procurou pela estrela em ascensão da astronomia. Andrea Gues, que acredita que a chave para encontrar um buraco negro no centro de nossa galáxia está em rastrear as estrelas que o circundam. Por quase três décadas, a pergunta era se a nossa galáxia tinha ou não um gigantesco buraco negro em seu centro. E a chave para responder a essa pergunta é, com certeza, observar as estrelas que orbitam o centro da galáxia. A equipe de Gues instalou o novo telescópio Keck, o maior já construído, no pico do vulcão havaiano Mauna Kea. A nossa visão do centro da galáxia é absolutamente incrível. Nossa habilidade de posicionar as estrelas no centro dela é como se alguém em Los Angeles pudesse ver alguém em Nova York movendo o dedo assim. São apenas dois centímetros. Essa é a precisão com a qual podemos medir algo que está a 26 mil anos-luz distante de nós. Madeleine, está tudo pronto? Um experimento conclusivo que demonstraria que existe um buraco negro consistia em seguir individualmente as órbitas das estrelas no centro da galáxia com a maior precisão possível. Mas as estrelas no centro da galáxia não eram as únicas coisas que Gues e Becklin tinham de observar. Outro grupo nas montanhas do Chile liderado por Reinhard Genzel da Alemanha estava na mesma trilha. Esse cara aqui está muito denso para ser só um grupo ao acaso. Nós suspeitamos que no centro da galáxia possa haver buracos negros escondidos. Para ter certeza de que são buracos negros temos que chegar o mais perto que pudermos. Temos que fazer medições muito exatas para provar que é um buraco negro. Os dois grupos querem ser os primeiros a provar que a nossa galáxia abriga um gigantesco buraco negro mas Genzel e sua equipe têm uma vantagem de três anos. A grande precisão do Keck é a carta na manga de Ghees e sua equipe. Mark Morris é um veterano do Centro de Pesquisas Galácticas. A equipe alemã já tinha começado sua caminhada em direção ao centro da galáxia quando ainda estávamos pensando nisso. Sabíamos que numa competição acirrada desde que usassem o pequeno telescópio de 2.2 metros comparado com o nosso de 10 metros acabaríamos com eles. Aquele ponto brilhante ali em cima é a estrela que nos deu a principal pista sobre o buraco negro. O entusiasmo era grande mas por outro lado teríamos que compilar pelo menos 5 anos de dados antes de ver as estrelas se movendo. Mas que tipo de monstro cósmico estava puxando as estrelas? Este é o nosso mapa e este é o centro de nossa galáxia. Há um grande agrupamento de estrelas que estão orbitando o seu centro. Este experimento funciona assim. Você pega uma imagem vê onde as estrelas estão volta mais tarde pega outra imagem e as estuda para ver se elas se moveram. Da segunda vez que pegamos uma imagem sabíamos que tínhamos acertado que as estrelas com certeza haviam se movido. A primeira coisa a fazer era verificar o tamanho do objeto para pesá-lo medindo sua gravidade. Tínhamos um buraco negro ali. Quanto maior ele for mais a tração exercerá. Quanto mais a tração à medida que se aproximar do buraco negro mais rápido se moverá. Estamos medindo a velocidade destas estrelas. Esta é a chave para descobrirmos a massa medir a velocidade destas estrelas. O telescópio mais avançado de Andréa fez a diferença. O objeto pesou incríveis 3 milhões de vezes mais do que o nosso sol. Isso porém não provava que era um buraco negro. Poderia ser um agrupamento de objetos menores. Para os alemães estava na hora de jogar sério. O TMG telescópio muito grande abriu suas portas em uma montanha no Chile. Tanto o TMG quanto o KEC foram atualizados com uma tecnologia revolucionária. Durante anos as equipes recorreram a computadores para determinar com precisão a localização das estrelas através da turbulência de nossa atmosfera. Agora eles já podem substituí-los por um novo sistema conhecido como ótica adaptativa. Esse sistema é um poderoso raio laser para ler a turbulência. os operadores de telescópio podem usar essas leituras para melhorar a imagem de estrelas e galáxias distantes. Esta animação nos mostra o benefício da ótica adaptativa. Aqui vemos as estrelas sem ela. Quando ligamos a ótica adaptativa as estrelas aparecem de repente. Vemos em particular estrelas perto do centro da galáxia e elas são as mais importantes. Elas são a chave do problema. Estes novos olhos chegaram na hora certa. Enquanto as duas equipes observavam uma das estrelas fez uma incrível curva fechada em volta do centro. Em 2002 ela deu um salto enorme para cá. Ela fez uma curva completa. A estrela estava viajando bem devagar e de repente se moveu muito rápido e neste ponto ficou bem próxima ao buraco negro central. Ela se moveu na ordem de 16.093 milhões de quilômetros por hora. Ela acelerou para valer. A estrela aproximou-se o bastante para que a equipe pudesse ver que ela circundava um único objeto enorme. Todas as explicações físicas do que estavam no centro se foram. O que sobrou foi um buraco negro. Para os astrônomos do mundo todo a prova era impressionante. confesso que quando vi o vídeo de Andréa fiquei impressionado. Quando vi aquela estrela vindo da esquerda do quadro fazendo uma curva e virando rápido para o outro lado vi que ela se movia em um ponto do espaço onde não havia nada. poder viajar até o centro da galáxia com nossos instrumentos e nossa mente a 26 mil anos-luz de distância e coletar provas de um objeto tão incrível foi uma conquista maravilhosa. As equipes europeia e americana confirmaram que havia um buraco negro ali sem vê-lo de fato. da nossa apacata periferia às margens de nossa galáxia é difícil imaginar a violência de seu centro. Quanto mais perto do centro mais denso ele fica. Nosso destino o ponto central da galáxia repleto de estrelas conhecido simplesmente como o Bojo. Entrar no Bojo é como entrar em uma estrada movimentada com estrelas acelerando em todas as direções e onde sempre é hora do rush. Há muito gás. Há muita poeira. Com toda certeza é o lugar mais lotado de nossa galáxia. As estrelas estão por toda parte. É uma incrível densidade. Não existiríamos lá. Há muita radiação de raios ultravioleta, raios-x flutuando, nuvens de gás chocando-se umas das outras. Enfim, muita atividade. é um ambiente extremamente hostil. O buraco negro é cercado por uma nuvem de gás muito quente que é sugada para dentro. O espaço em volta de um buraco negro é tão retorcido que distorce a luz que passa por ele. Por mais bizarro que pareça, a gravidade de um buraco negro super maciço é tão estendida que você pode cair lá e sobreviver por um momento. No final da descida, você atingiria o horizonte de ventos, mas não sentiria porque é um corpo pequeno comparado ao buraco negro super maciço. Hoje, graças à simulação por computador baseada nas equações de Einstein, podemos visualizar a cena. ao se mover em direção ao núcleo do buraco negro, chega-se a um horizonte interior com um emaranhado de luz e energia. A uma certa altura, quando atingimos o horizonte interno, vimos um flash de luz brilhante infinita. A luz que estava ali esperando para sair ficaria presa no horizonte interno e nos transformaria em vapor. É quase certo que se caíssemos num buraco negro, infelizmente, morreríamos. Todavia, este não é o fim da jornada. A tormenta computadorizada pode ser desligada e as estranhas previsões de Einstein podem se confirmar. Uma passagem se abre. Um túnel no espaço e tempo chamado Warm Hole, ou Buraco de Minhoca. Passamos agora por uma porta conhecida como Buraco Branco. Aqui, a lógica da gravidade extrema vai em sentido oposto. Em vez de ser julgado, você seria catapultado para muito longe no tempo e no espaço. Mas para onde? Na ficção científica, os buracos de minhoca oferecem ótimas rotas de escape para outros universos. Na realidade, o interior de um buraco negro é provavelmente muito caótico e violento para que um buraco de minhoca chegue a se formar. O buraco negro no centro de nossa galáxia já estranhou bastante. Mas será que isso é normal ou nossa galáxia é uma aberração da natureza? Para descobrir, os astrônomos montaram um grande projeto internacional para procurar evidências de buracos negros super maciços em galáxias em todo o universo. De Apache Point, no Novo México, os astrônomos investigam galáxias a um bilhão de anos-luz da Terra. Eles usam várias placas de aço com perfurações que coincidem exatamente com a posição das galáxias à noite. depois conectam sensores de fibra ótica a essas perfurações e pela primeira vez podem usar as placas para captar a luz de centenas de galáxias por noite. Eles procuram por uma luz específica vinda do centro de uma galáxia. É o sinal de gás quente entrando em um buraco negro. O objetivo do projeto chamado de Sloan Digital Sky Survey é mapear um quarto de toda a região norte do céu para descobrir que tipo de galáxias formam o nosso universo e como estão dispostas. Das 125 bilhões de galáxias que formam o universo visível, mais de um milhão já foram analisadas até agora. quase todas as grandes marcadas em vermelho carregam a marca de um buraco negro super maciço. Quanto mais observamos o centro das galáxias, mais buracos negros encontramos e os números estão crescendo. Assim, qualquer ideia sobre a formação de uma galáxia terá que incluir alguma explicação sobre como o buraco negro foi parar em seu núcleo. Mas como todas as grandes galáxias no universo acabaram com um buraco negro gigante em seu núcleo? Para entender, voltaremos ao princípio. O Big Bang. Matéria e energia explodem enquanto o universo se expande. O Big Bang nos deu os ingredientes para o nosso nascimento. O hidrogênio, o hélio e traços de outros elementos. era como um tipo de sopa. Tudo foi colocado ali e mexido. É a gravidade que mexe essa sopa. Por bilhões de anos, ela moldou o universo em uma teia de gases e galáxias. Nesta teia, a gravidade atraiu traços de gás quente primordial. Por dezenas de milhões de anos, as nuvens de gás hidrogênio se aglutinaram, tornando-se cada vez mais densas. Algumas aqueceram o bastante para entrar em combustão. As primeiras estrelas nasciam, gigantes, centenas de vezes maiores do que o nosso Sol. Elas morriam rapidamente e explodiam na luz de uma supernova. hoje, bilhões de anos mais tarde, um satélite em órbita chamado Swift pode captar aquele raio de luz. O Swift é o olho de um grupo internacional de astrônomos. 30 segundos depois de detectar um raio, ele envia um alerta via telefones celulares, pagers e e-mails. Adam Mike Fuchs chamando. Foi detectado um GRV. Por favor, me encontre no observatório e ligue para o GRV. Os astrônomos correm para seus telescópios. Rapidez é vital. Eles têm que capturar o raio de luz se quiserem estudar os segredos por trás deste caos do passado. Primeiro, determinam a distância que percorreu, o batizam e encontram a galáxia de nascimento. Vamos ter que mover a cúpula, Casey? Analisando a luz, eles obtiveram os sinais distintos do nascimento de buracos negros. Os mais distantes são a geração mais velha de monstros primordiais. Acho que estamos encontrando a semente dos buracos negros super maciços que vemos hoje, no início dos tempos quando os primeiros objetos formaram o universo. Com os grandes telescópios de hoje, podemos olhar para trás no tempo e o que encontramos é que as galáxias e os buracos negros se formaram ao mesmo tempo. Talvez eles tenham precisado um do outro. Esta simulação no computador mostra como nossa Via Láctea nasceu. ela cresceu ao longo de bilhões de anos de uma multidão de pequenas galáxias que se aglutinaram. Na dança cósmica da morte, as galáxias mais novas giravam e orbitavam em volta umas das outras. A gravidade as mantinha próximas. Quando as galáxias se aproximam muito, uma sente a gravidade da outra. O que começou como um balé de órbitas estelares movendo-se ao redor do centro de sua galáxia transformou-se nesse redemoinho. Não há outra forma de dizer isso. É canibalismo galáctico. É isso que fazem. Elas almoçam suas vizinhas, comem galáxias inteiras. E se cada galáxia engolida tiver um buraco negro em seu centro, ele também será engolido. E o buraco negro faria seu caminho até o centro dessa grande galáxia, tornando o centro dela maior, assim como a própria galáxia. Enquanto as galáxias são engolidas, os buracos negros em seus centros se fundem e crescem. Houve um tempo, cerca de um, dois, três bilhões de anos depois do Big Bang, em que as galáxias estavam se formando e eram muito mais ativas do que hoje. Ao mesmo tempo, os buracos negros já existiam, já haviam se formado e cresciam em enorme escala, produzindo quasares muito poderosos. Quasares são faróis brilhantes de luz no centro das galáxias distantes, onde os buracos negros que se alimentam brilham mais do que qualquer outra coisa no universo. O telescópio espacial Hubble observou um quasar inativo em uma galáxia vizinha chamada M87. Ele encontrou uma pequena região central onde gases são aquecidos a dezenas de milhões de graus e puxados pela gravidade a milhões de quilômetros por hora. Então ficou óbvio que havia uma quantidade tremenda de massa e muito pouco volume, mas aquela massa provavelmente não era de estrelas como as que vemos em nossa galáxia. O astrônomo Brian McNamara acredita que grandes buracos negros devoradores possam ter um efeito profundo na galáxia vizinha e além dela. Podemos compensar? 180, 180. 180, 180. Mesma direção. Estamos definindo a 360, 360. O Gui está preso. Estamos prontos? Ele estuda um rastro de destruição deixado por uma estrela após seu nascimento. Incrível, não é? Todas estas galáxias estão presas à gravidade deste grupo de galáxias. Elas circundam esta galáxia gigante como abelhas em volta da colmeia. Estes grupos são o produto do canibalismo galáctico em uma escala cósmica. Esta simulação mostra como um grupo de galáxias evoluiu em uma região densa do universo a dezenas de milhões de anos-luz. Centenas de galáxias seguem em direção a um centro comum. Uma galáxia central as engole e ao mesmo tempo que crescem, crescem também os buracos negros. Magnamar está à procura das pegadas do monstro. Trata-se de uma galáxia gigantesca, mas impossível de ver o centro dela. Nós achamos que existe um buraco negro cuja massa aproximada seria de um bilhão de sóis. E, recentemente, nas últimas dezenas de milhões de anos, engoliu muita matéria e causou uma mega erupção. Magnamara visualiza um grupo de galáxias a dois bilhões e meio de anos-luz de distância. Chamado de MS-07, ele está escondido em uma vasta nuvem de casquete. E a energia que vem deste ponto é pelo menos cinco. Há uma atmosfera de gás que chega a impregnar todo o grupo galáctico. É uma atmosfera parecida com a nossa, mas é muito menos densa e muito mais quente. Magnamara notou que duas cavidades imensas nesta nuvem foram esvaziadas. Nesta cavidade e nesta aqui podemos colocar umas 600 vias lácteas. É um número impressionante. A energia envolvida é enorme. Magnamara acredita que esta erupção de energia é a mais poderosa desde o Big Bang. Ele segue sua fonte até o núcleo da gigantesca galáxia central, um buraco negro super maciço. Mas como pode um buraco negro, um corpo famoso por devorar tudo ao seu alcance, expelir energia para todo o universo? Quando a matéria entra nele, o que sabemos é que ela cai numa espiral ao redor de um disco, parecido com a água em um ralo. e a velocidade que a matéria pode atingir em um buraco negro aproxima-se da velocidade da luz. E quando a matéria viaja nesta velocidade, ela obtém uma grande quantidade de energia. Matéria caindo em um buraco negro quer dizer que tem muita coisa tentando entrar em um lugar muito pequeno. É como abrir uma mangueira de bombeiro para encher um copo d'água. Grande parte da água não vai entrar. Um redemoinho de matéria em alta velocidade envolve o buraco negro criando um poderoso campo magnético que arremessa enormes volumes de gases para fora. Ele produz um fluxo de matéria centenas de milhões de vezes maior do que o poder do Sol que é expelido para fora da galáxia. Não há dúvida de que os buracos negros do centro das galáxias têm uma influência profunda sobre o que está ao seu redor. Eles enviam enormes jatos que se movem quase na velocidade da luz e enviam ondas de choque no ambiente ao seu redor mudando tudo o que o cerca. Eles influenciam profundamente tudo o que está em sua volta. Estes jatos podem literalmente esterilizar a galáxia paralisando a formação de novas estrelas. Em princípio as galáxias podem alcançar tamanhos enormes mas o que vemos no universo é que elas não chegam a isso. Achamos que os buracos negros super maciços no centro podem ser os culpados podem ser os responsáveis por impedir o crescimento das galáxias. Em galáxias menores toda essa violência pode ter um impacto novo. As ondas de propulsão dos buracos negros espalham elementos pesados gerados no núcleo da galáxia preparando o cenário para a formação de novos sistemas solares. pensamos nos buracos negros como os terrenos baldios de Deus mas na verdade são atores no palco galáctico. O monstro da Via Láctea pode ter ajudado a criar nosso sistema solar mas o que pode impedi-lo de nos destruir? Tudo dependerá da fome desse monstro. Uma das diferenças chave entre as galáxias com buracos negros super maciços é se os buracos negros são ou não iluminados porque estão gerando muito material ao seu redor. Durante anos nosso buraco negro parece ter ficado em jejum mas em 1999 o telescópio espacial Chandra detectou um poderoso sinal do centro da galáxia. Estação 34 Chandra-C só para saberem que temos 18 minutos restantes da gravação. Uma explosão fora do horizonte de eventos para as equipes do centro galáctico é um sinal de alerta. Foi uma notícia daquelas na época. Foi incrível porque por muitos anos aquele buraco negro tinha estado inativo e de repente nós o vimos e estávamos olhando para um objeto que não estava ali antes. Reinhard, Gensel e André Gens correm para seus telescópios. Tentarão ver se os buracos negros se unirão. As duas equipes se juntam em um esforço mundial. Cinco grandes observatórios estudarão o buraco negro. Do espaço o observatório de raio-x de Chandra procurará por luz de alta energia. Reinhard, Gensel vai para o grande telescópio europeu que está instalado no alto deserto do Chile. Andréa Gens sobe o vulcão Mauna Kea no Havaí até o lendário observatório Keck. Quando eu estou lá é adrenalina total. Fico acordada todas as noites na esperança de que o experimento dê certo, de que o clima coopere. O tempo do telescópio é precioso. Não há espaço para erros. Madeleine, estamos prontos? A equipe tem cinco noites para descobrir quanto o buraco negro está engolindo e medindo a energia que dele escapa. Primeira noite, central de Chandra em Cambridge, Massachusetts. Aumenta mais o zoom. Está certo. É a primeira noite e parece que não teremos muita coisa. O telescópio detecta apenas ruídos, flashes de raio-x de pequenos buracos negros viajando pelo centro da galáxia. Temos mais quatro chances, pessoal. Segunda noite, o telescópio no Chile apresenta problemas. Posso ver a correção no monitor? Ainda não há muita coisa aqui. Acho que precisamos oferecer um sacrifício aos deuses ou sei lá o quê. Eu vou me oferecer. Mesmo havendo sinais, o grande telescópio não poderá vê-los. Nós fizemos a aquisição. Não temos que fazer tudo de novo. A correção estava... Instável. É, instável. Uma mancha de umidade distorce a ótica delicada. Tudo virou um borrão. Temos que checar. Olha a estrela-guia. Muito bem, temos um problema com o espelho principal. Aquele de oito metros. Parece que foi deformado. No Havaí, as coisas não estão muito melhores. O centro galáctico brinca de esconde-esconde por trás de um céu nublado. Nossa luta é com as nuvens. Estava melhor agora há pouco. Parecia que conseguiríamos, mas agora está ruim de novo. Novamente está a casera. Finalmente, na terceira noite... Olha só isso. Estou vendo. Está brilhando. A sorte da equipe alemã muda. No Chile, localizam uma explosão. Estamos vendo há mais de uma hora. Esta foi a melhor explosão que vimos desta vez. Um novo ponto de luz aparece no campo estelar, um ponto que não estava lá. Aqui vemos claramente que não há fonte nesta posição. Só estas duas bolhas. Do outro lado, mas na mesma região, vemos as mesmas duas fontes, só que agora, entre elas, vemos uma terceira. Este é o estágio das explosões. Quando a equipe Chandra recebeu os dados do espaço, viu a mesma coisa. Ótimo. É isso aí. Nossa, essa é enorme. É, pelo menos um fator de 15. Por aí. Os outros picos são bem menores. Os raios-x mostram um pico que coincide com o raio de luz captado pelos alemães. Notícias de nossos colegas. Eles nos dizem que, é claro, estão algumas horas a oeste. Por isso, o sol não se pôs ainda. As estrelas do centro galáctico ainda não subiram acima do horizonte havaiano. Gues perdeu a explosão. É isso que me mata, espera. Mas, na noite seguinte, a equipe encontra o que procurava. Eu gosto muito mais desta imagem. É isso aí. É verdade. É verdade. Estávamos tirando medidas e não víamos nada vindo do buraco negro. Depois vimos uma estrela. Estava lá, brilhante. Quinze minutos depois, ela sumiu. Foi o nosso momento de fazer as medições e foi emocionante saber que pudemos pegá-la. podermos pegá-la. Num futuro não muito distante, estes cientistas esperam ver o monstro diretamente, ligando observatórios por todo o mundo através de um telescópio gigante, poderoso o suficiente para viajar até o centro da galáxia. O que verão serão espectros escuros emoldurados por raios de luz. Estas são pequenas explosões comparadas com as erupções monumentais de seu passado. Nosso buraco negro teve uma adolescência bem rebelde. Disso tenho certeza. Provavelmente teve suas erupções, jogou matéria para todos os lados, teve um grande passado e agora está na casa de repouso da galáxia. Mas o que é preciso para que o monstro da Via Láctea acorde? Será que jatos de energia explosiva poderiam mais uma vez viajar por nossa galáxia? Os observadores estão a postos nos pontos mais extremos da Terra. Astrônomos foram ao Polo Sul para monitorar sinais de rádio do centro da galáxia. Eles podem ver sinais de um desastre se formando. Um imenso anel de gases está à espreita além do buraco negro central da Via Láctea. Com o tempo, ele acumulará o equivalente a 300 milhões de sóis. quando o anel atingir um ponto extremo, ele começará a funilar em um segundo anel que orbitará perto do centro. O anel interno condensará em uma gigantesca nuvem. Dentro dela nascerá uma tempestade de novas estrelas. então, a nuvem de gás entrará em uma espiral descendente para dentro da área de alcance do buraco negro. Quando o banquete começar, a erupção será visível muito além de nossa galáxia. nossa galáxia sobreviverá ao banquete de seu buraco negro, mas provavelmente não sobreviva à próxima ameaça, o canibalismo galáctico. Nossa galáxia, a Via Láctea, não está imune a esses eventos de colisão de galáxias. Nós temos vizinhos. estamos indo em direção a eles e um dia vamos colidir. O fim de nossa galáxia já está se aproximando. Nossa vizinha gigante, a galáxia de Andrômeda, está vindo em nossa direção. Sabendo as dimensões das galáxias, seus caminhos e as leis da gravidade, os cientistas podem prever como o duelo de titãs se dará. Nossas simulações mostram o que poderá acontecer em alguns bilhões de anos, quando as duas galáxias se aproximarem e se transformarem em uma. As galáxias irão girar em torno uma da outra, se entrelaçar e se destroçar. Imagine do ponto de vista de uma outra galáxia. Veríamos duas lindas galáxias em espiral indo uma em direção à outra, perdendo seu formato aos poucos. veríamos novas passagens por onde estrelas e gases poderiam viajar até esse novo centro, alimentando o monstro renascido. A colisão mandará uma tempestade de estrelas e gases bilhões de quilômetros no espaço. Algumas viajarão para o núcleo da nova galáxia espalhando mais explosões gigantescas. em meio ao caos, nosso pequeno sistema solar será lançado no vácuo do espaço ou nas cercanias do buraco negro. Neste processo de união, haverá um evento muito grande de explosões de estrelas que ocorrerá no momento da fusão. enquanto todo o gás é afunilado para o centro. Os dois buracos negros que se unirão também engolirão uma grande parte deste gás. O buraco negro de nossa Via Láctea vai emitir tanta energia que todo o gás em volta dele será lançado neste vento gigantesco para longe novamente. A Via Láctea será destruída, mas o que será do buraco negro em seu centro? Ele se fundirá ao de Andrômeda. Estrelas e galáxias vêm e vão, mas buracos negros super maciços continuam crescendo. Antes considerados aberrações do cosmos, os buracos negros podem simplesmente ser o resultado de um universo inquieto. Em nossa busca para tentar entender como nos tornamos estes seres e como toda matéria foi colocada no universo, não poderemos deixar os buracos negros fora da questão porque parece que eles têm um papel fundamental em escalas muito grandes. Os buracos negros não só dão forma à paisagem na qual foram inventados, eles derramam destruição sobre ela. Eles são bestas famintas no meio disso tudo. Distorcem as nuvens de gás, lançam estrelas para lá e para cá. Isso gera campos de energia que acabariam com qualquer vida em suas proximidades, tornando o centro das galáxias lugares interessantes. Os buracos negros são o tempero do universo. São personagens importantes na evolução das coisas que brilham em nosso céu à noite. Embora não possamos vê-los, são de certo modo as sombras secretas atrás das danças das galáxias. Hoje, os cientistas nos levaram mais perto de uma presença sombria que há muito tempo explodiu por toda a galáxia e deu forma ao universo que conhecemos. Agora, o monstro dorme tranquilamente, mas quanto tempo nos resta até que ele acorde novamente? versão Marshmallow São Paulo Artenação Artena 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 A CIDADE NO BRASIL